A gente vai começar hoje a falar dos vírus RNA, tá? E a família Ortomixovirida é uma das grandes representantes aí, tem uma importância muito grande, tá? Principalmente pelo seu maior representante, né? Que é os vírus, os influenza vírus, né? Os vírus da gripe aí que acometem várias espécies animais, inclusive a sua importância em seres humanos, tá? Então trata-se de vírus que tem exclusivamente como células do epitélio respiratório como células permissídeas, tá? Tanto é que isso classificou pela denominação, nomenclatura da família, Ortomixovirida significa verdadeiro, mixomuco, ou seja, são vírus, espécies virais aí que infectam epitélios mucônicos, tá? Ou verdadeiramente ou somente, né? Epitélio mucosa. Então no caso dos Ortomixovirida, eles são bastante restritos às infecções respiratórias, tá? Então mucosa de trato respiratório, tá bom? Isso, são as influências, tá? Praticamente é a única espécie que a gente vai falar hoje com relação ao Ortomixovirida. Então logicamente, como vocês sabem, já ouviram falar a questão de toda a polêmica que houve com relação às diferentes gripes aí, gripes sazonais, depois entrou, né? Tem a gripe aviária, gripe suína, que foi aí nos anos anteriores, né? Então gripe ou influenza, né? Lógico, para a denominação formal, a gente fala que é vírus da influenza ou vírus da gripe, né? Vocês podem encontrar, mas logicamente as espécies, o gênero é influenza vírus e no caso a espécie é vírus da influenza aviária, vírus da influenza suína ou vírus da gripe suína, vírus da gripe humana, tá? Não é problema nenhum. Então logicamente estão envolvidos aí em epidemias e até na pandemia aí, Kiko, né? Que solou o mundo aí em 2009, a chamada gripe suína, né? Ou a nova gripe influenza A-H1N1, tá? Que foi falado aí há anos atrás ainda, que até hoje tem casos, né? Com uma gripe um pouco mais forte, uma patogenicidade maior ainda, tá? O que levou várias situações aí de proteção, né? Dentre elas, nunca se vendeu tanto álcool em gel desde 2009, né? Provavelmente isso acabou contribuindo aí para a maior opção e que é favorável, né? Muito bom isso também, tá? Uma relação bastante importante, característica bastante importante dessa família é a sua alta variabilidade, né? De genótipos, tá? Ou seja, uma variante, cada vez mais vão aparecendo, há uma tendência muito grande de aparecer novas variantes genéticas do vírus, tá? Há uma informação mesmo, né? Um dado bastante interessante que costuma se falar que cada caso de gripe, né? É condicionado por um novo tipo de vírus da gripe, tá? E é exatamente isso que acontece. A variação genética, ela é tão grande com relação aos tipos, diferentes subtipos de influenza vírus, que justamente isso acomete umas diferenças muito grandes, diferentes casos, diferentes ocasiões, tá? Então faz com que a família otomico-soviride, devido a essa evolução genética, né? Devido a toda essa variabilidade genética que se tem dentre os influenza vírus, caracterizado como a principal ameaça à saúde pública e também à saúde animal também, tá? A principal, que eu digo, é a característica de votações, variações genéticas, que podem fazer com que os influenza vírus ganhem funções que antes não tinham, né? Aumentando, como também até diminuindo a capacidade de causar a doença desses vírus, tá bom? Aqui é só mostrar para vocês, só para enfatizar ainda a importância dos influenza vírus, que foi a chamada gripe suína, aí, do ano de 2009, que realmente foi caracterizado como uma pandemia, ou seja, o surgimento de vários casos ao redor do mundo, tá? Não somente restrito, começou aí no México, depois foi para os Estados Unidos, depois Europa e assim como também, né? Em duas semanas, isso daqui, depois do aparecimento do primeiro caso no México, ó o quanto você já tinha de casos determinados pelo mesmo tipo de vírus, ou seja, se espalhou no mundo todo, né? E todo mundo sabe que é muito fácil você ter a disseminação de um vírus da gripe. Mas todas as mortes foram no México. Foram, foram, né? Acredita-se aqui, porque justamente teve o maior número de casos também, de focos, a dificuldade também de estabelecer um diagnóstico mais cedo, como começou aqui, né? A vigilância com relação aos casos foi bem menor comparada a isso, tá? Certo? Então, isso em duas semanas, praticamente, você já tinha mais de 2 mil casos no mundo todo e 44 mortes relacionadas ao vírus, tá? A gente com isso. Bom, a família Otomixovirida é classificada em quatro gêneros, porém, o mais importante são os influenza vírus A, tá? Então, na nossa aula, a gente vai falar dos principais tipos de influenza vírus A, que correspondem aí ao principal gênero, principal grupo aí dos influenza vírus, que acometem tanto animais, e isso inclui aves, tá? Como também humanos, tá? A gente relacionado com isso. Tem uma importância muito grande, né? Do ponto de vista sanitário, do ponto de vista também saúde pública e veterinária, via sua alta variabilidade. E isso a gente vai explicar pra vocês um pouquinho mais pra frente, quando for falar das diferenças aí, com base nas proteínas do envelope desse vírus. Tá bom? Então, são classificados de acordo com o subtipo, né? Com base na sorologia. Então, normalmente, a gente se escuta falar quando você tem epidemias ou casos de influenza vírus A, que tem que ser notificado obrigatoriamente, e tem que descobrir, né? Tem que ser tipificado com relação a duas proteínas do envelope, tá? Que tem desse vírus, que é justamente relacionado ao sorotipo ou subtipo do vírus, tá? A primeira proteína, que é caracterizada, que é o que dá nome ao vírus, então a gente se escuta falar H1N1, H5N1, H7N8, por aí em diante, tá? O que seria esse H e esse N? São duas proteínas do envelope. O H, né, vem aí de uma proteína chamada de hemaglutinina, tá? A hemaglutinina, a gente tem uma variabilidade muito grande dela, e até hoje já foram descritos 18 tipos de hemaglutinina. Então a denominação H1, H2, H3, H4, até H18, a possibilidade, tá? Identificar vírus. Qual que é a função, o próprio nome tá falando, qual que é a função da hemaglutinina? Por que que assim ela é denominada? Que ela tem função de hemaglutinação, né? De aglutinar eritrócitos em testes in vitro, tá? Então dessa forma, viu que essa proteína tinha uma função hemaglutinante, denominaram ela de hemaglutinina. Mas qual a função dessa proteína pro vírus? A proteína HA, ou hemaglutinina, ou H, é justamente o que vai fazer a ligação do vírus à célula. É a principal proteína indutora de formação de anticorpo. Então com a sorologia, o exame sorológico, pra ver se o animal, ele é soropositivo ou não ao vírus, ele tá relacionado também com a identificação de qual tipo de HA que é presente nesse vírus. Tá bom? Então é a proteína responsável pela ligação do vírus ao receptor celular. É uma proteína envolvida também na penetração do vírus, a perfusão do envelope à membrana plasmática, tá? E tem essa capacidade de aglutinação de hemácias, tá certo? Então aqui, caracteriza aí como principal epítopo, né? O principal parte do sítio antigênico pra indução, formação de anticorpo neutralizante. Tá? Então é muito importante. Praticamente a hemagglutinina é a função que tá envolvida na absorção e penetração do vírus. Tá bom? Tá certo? Então o H explicado aí com base no tipo de hemagglutinina que esse vírus vem carregando. Tá certo? Então existem 18 tipos hoje já descritos. Então todo caso que tem é importante se tipificar de qual hemagglutinina e qual neuraminidade que a gente vai falar agora, que é a proteína NA, esse vírus apresenta. Então dessa forma ele é tipificado em H1N1, significa que é hemagglutinina tipo 1 e neuraminidade tipo 1, tá? H1, H5N1 é hemagglutinina tipo 5 com a neuraminidade tipo 1. Então isso você vê que tem uma mistura com relação a isso. Tá bom? Essa proteína NA, ou N, aí relacionada na nomenclatura dos automixos, dos influenza vírus, é a chamada neuraminidase. Olha a própria terminologia desse nome, da nomenclatura. Aze. O que que é? Função enzimática. Tá? É uma proteína estrutural que desempenha um papel enzimático de quebra de substâncias fora da célula. Pro vírus, ele tem capacidade estrutural. Porém, a gente não pode denominar ela como uma proteína não estrutural. Não, ele faz parte do envelope, tá? Só que em contato com a camada de muco, tá? Presente no trato respiratório, a neuraminidase tem propriedade de destruir essa camada de muco. Se a gente, vocês lembrarem, na histologia, vocês pegarem o epitélio mucoso, você tem uma secreção muito grande de mucina, né? Juntamente com água, uma série aí e tudo mais. E vocês irem um pouquinho mais a fundo lá no trato respiratório, vocês lembram das células calisiformes que tinham no epitélio lá, vocês viram com o professor Ricardo? Tá? Essas células são responsáveis pela liberação desse muco. Então, o muco é o quê? Uma própria defesa, uma barreira natural daquele epitélio. Ao ponto de que muitos dos vírus acabam ficando parados, presos naquele muco e não têm acesso à célula. Eles ficam imersos ali naquela camada de muco para serem eliminados. Então, a grande vantagem que se tem pela infecção, grande vantagem para o vírus, né? Não para o hospedeiro. É com relação que a presença dessa neuraminidase que acaba quebrando essa camada de muco, conseguindo aí disiluir essa camada de muco até atingir a superfície celular. Tá? Então, com a base na neuraminidase, são 11 tipos de neuraminidase já descritos. Então, aí vocês veem a possibilidade de diferentes variações do vírus. Tá? Então, aí entra o N1, N2 e por aí vai até N11. Tá bom? Então, tem função aí de colaborar com a absorção do vírus a célula. Tá certo? Então, ele tem aí com relação, ele faz uma clivagem do ácido cialico, que é o principal componente do receptor celular. E fazendo com que o vírus consiga se aderir mais facilmente e até mais fortemente no receptor celular. Tá bom? Acaba facilitando a penetração e liberação devido aí a quebra da camada de muco e também está correlacionado a ser um importante agente indutor da formação de anticorpo também. Então, para neutralizar o vírus, realmente influenciar o vírus, o organismo demanda a produção de anticorpos contra a proteína HA como também para a NA. Tá? Tanto a hemagglutinina como também a neuraminidase. Tá certo? Tudo bem? Então, isso explica o que é o H, o que é o N. H1, N1, por aí em diante que a gente já viu. Tá? Conversou no começo da aula isso daí. Tá ok? Dúvidas com relação a essas duas proteínas, gente? Não? Então, aqui vocês vão apresentar uma verdadeira sopa de letrinhas, né? Com relação aos influenza A. Então, notem que existem diferentes tipos, subtipos de influenza vírus A, tá? Que infectam diferentes hospedeiros. Tanto em humanos, aves, mamíferos aí, tantos animais, né? Equinos, suínos, como também bovinos, aves aquáticas, né? Inclusive, há também patógenos comuns, tanto para aves, como também para humanos. Subtipos comuns aí. O principal, né, que está relacionado é esse daqui, o H5N1, né? Que foi relacionado aí pela gripe aviária, que até hoje no mundo você tem casos aí descritos. O Brasil ainda não apresenta nenhum caso de H5N1, tá? Não relacionados aí aos patógenos. Tudo bem? Então, os influenza A é o principal gênero, é o principal tipo de influenza que a gente vai falar e vai estudar, tá? Os outros quatro gêneros, ou quatro grupos aí de influenza A, que são classificados como influenza B, influenza C, e tem outro gênero chamado Togotovirus, eles não têm importância na medicina veterinária nem em saúde pública, tá? O influenza B já foi relacionado em humanos, porém a patogenicidade, a capacidade de causar lesão, envolvimento aí em epidemias, relacionado à gripe, é muito baixo, praticamente zero. Então, também em humanos, o que vai ser importante em saúde pública, o que importa é influenza A, tá? Então, influenza B apenas humanos, que já foi descrito, mas não tem tanta variabilidade, nem é classificado com relação às proteínas H e N, tá? Influenza C já foi descrito em humanos, possibilidade aí de também ter ocorrido transição em suínos, mas também não foi associada a nenhum quadro clínico, nenhum caso de problema, infecção em trato respiratório, tá certo? E, por último, esse Togotovirus, que também é outro gênero, por aí já foram encontrados somente em carrapatos isolados aí, que já foram descritos isolados esse vírus. Ou seja, também não tem importância nenhuma pela doença. Pode ficar sossegado que o carrapato não transmite gripe, tá? Somente os influenza vírus há de indivíduo para indivíduo, tá? De maneira direta ou até indireta, tá bom? O que que difere influenza A, B e C? Por que que são classificados entre esses três grupos aí de influenza? Diferentes propriedades antigênicas. Ou seja, indutores são diferentes, proteínas que eles vão apresentar que vão induzir a formação de anticorpos diferentes, tá? Então são duas proteínas aí, a núcleo proteína e a proteína de matriz, que são diferentes entre esses três grupos de influenza, tá bom? Então nossa aula vai se basear, obviamente, a mais importante, que são os influenza vírus A, tá bom? Bom, quando a gente teve, né, o surto, por exemplo, da influenza H1N1, né, comumente chamada aí de gripe suína, lá em 2009, o nome do vírus foi batizado dessa forma aqui, ó. Influenza vírus suíno A, né, barra, swine, aioa, 15, barra, 30, H1N1. Esse é o nome da espécie envolvida no surto da doença. Toda essa informação, ela é importante quando é detectada vírus de influenza A, das chamadas estipes altamente patogênicas, tá? Isso vai depender da espécie que está sendo estudado. Para o humano, os mais importantes são aquelas estipes virais que começam com hemaglutinina do tipo 1 e do tipo 5. Então, todos os H1, todos os H5 que foram identificados são considerados de tipo de alta patogenicidade de influenza vírus. E dessa forma, a Organização Mundial da Saúde, como a própria Organização Mundial de Saúde Animal, elas preconizam, é obrigatório essa caracterização, essa nomenclatura tão, né, NANDE aí, completa, de todo vírus isolado. Justamente para quê? Porque por meio desse nome você tem qual é o tipo do vírus influenza A, qual é o hospedeiro de origem, né, o suíno, geralmente identificado, a origem geográfica daquele surto onde apareceu aquele vírus, ou seja, né, isso aqui foi isolado inicialmente no estado de Iowa, não que apareceu o caso no estado de Iowa, nos Estados Unidos, número da estipe isolado no laboratório, né, e o primeiro ano que a estipe foi isolada, olha ali, ó, 1930, tá, foi o primeiro caso relacionado a esse tipo de vírus, ou seja, aquela gripe suína que vocês ouviram falar, né, e fizeram com que vocês corressem atrás de farmácia para comprar álcool em gel, tá, foi isolada inicialmente, foi descrito inicialmente em 1930. Então de 2009 para 2013, o que que isso teve de relação aí praticamente, né, em mais aí de 70 até 80 anos aí? É muita coisa, né, muito tempo e dessa forma o vírus vai se mantendo e aí a grande diferença vai apresentando novas variantes, tá certo? Então é importante isso quando você tem aí o hospedeiro de origem sendo população animal. Então por isso que o influenza vírus, né, a influenza viária, a influenza suína, a influenza equina, a gente vai falar, ela deve ser descrita dessa forma, tá? Tudo bem? Alguma dúvida com relação a classificação e importância do influenza vírus? Não? Bom, características gerais. Conforme a gente está falando, a gente vai começar a falar hoje de um vírus RNA, tá? E qual que é a diferença? Só que tudo bem que a gente vai falando de morfologia, mas só para a gente distinguir que que vantagem ou desvantagem, quais características importantes você tem de diferente entre um vírus DNA e um vírus RNA? Primeiro, a maior quantidade de vírus de importância, tanto em saúde pública como também em saúde animal, medicina veterinária, é vírus RNA. A quantidade é muito maior de famílias virais que têm vírus RNA, tá? O genoma é RNA. Qual que é o outro ponto importante que os vírus RNA determinam nas infecções que os vírus DNA têm maior dificuldade e quase não apresentam? Essa grande quantidade de variação genética. Então, é muito comum o vírus RNA apresentar mutações, ganhos de função, perda de função, inclusive, tá? E sempre a cada ano, mas isso depende aí muito de qual família, depende da espécie, vão aparecendo novas variantes genéticas, o que faz com que a população, seja ela de qual animal for, sempre vai estar exposta a novos vírus que possam aparecer, tá? E para complicar ainda mais aqui com relação à variabilidade genética, notem dentro desse envelope, dentro do capsídeo, desse vírus. Olhem lá dentro aqui, ó. O que vocês estão vendo ali? O que é esse monte aqui, ó? Ele é um vírus RNA fita simples. Polaridade negativa. O que vocês estão vendo ali de genoma? É um genoma íntegro. Ele é? Quem falou? Ele é um genoma segmentado. E esse é o maior problema aqui, tá? Não sei se vocês lembram que a professora Suzana, vocês tiveram a parte de genética viral ou não? Viram? Vocês viram uma capacidade de alguns vírus, de algumas famílias, especialmente a ortomixo e também a réu viríde, chamada de ressortimento? Viram isso? Não? Se viram, não lembram? Então a gente vai lembrar aqui. O que favorece ter um monte de segmentos no genoma? Então esses segmentos, são oito segmentos, o ortomixo vírus. Isso, exatamente. Há casos onde você tem, no mesmo hospedeiro, dois tipos de vírus, de influência vírus, infectando ao mesmo tempo. E quando esses dois tipos de vírus infectam uma mesma célula, eles vão liberar genoma dentro da célula. E na hora de montar, como que tem que saber de qual genoma, de qual vírus tem que fazer parte de novas partículas virais? Tem como fazer isso? Não, é tudo ao acaso. Então vai misturar segmento de um vírus A com o segmento de um vírus B, não influência, tá? De um vírus X, de um vírus Y. Vai misturar e vai dar origem a uma nova variante genética. De uma forma de englobamento com base no acaso, na sorte. Ou seja, é feito um ressortimento desse material genético para compor novas partículas virais que vão ser produzidas. Tá ok? Então é um ponto importante aí que até agora a gente não tinha visto em nenhuma família viral. Tudo bem? Característica geral da família otomixovirídea é que são vírus envelopados, tá? Então, por ser mais maleável, por ser menos rígido, tem todo esse complexo que é o da membrana plasmática, camada fosfolipídica, as proteínas e tudo mais, torna ele pleomórfico. Ou seja, ele pode variar a sua forma com base na localização. Então, de forma mais esférica, aqui, torna de 8 a 120 milímetros, como também ele pode estar presente na forma filamentosa até dentro da célula, que torna aí um comprimento aí de 200 até 300 nanômetros. Então ele pode ficar mais alongado, tá? Nessa forma. Vamos apresentar oito núcleo capsídeos. Qual que é a diferença, gente, quando a gente cita capsídeo de núcleo capsídeo? Vocês lembram disso? O capsídeo, geralmente, ele está, ele volta, quando a gente cita capsídeo, por exemplo, um capsídeo icosaédrico. Ele compõe o quê? Em volta, você tem, mesmo em vírus envelopado, embaixo você tem o capsídeo formado como se fosse um núcleo, e lá dentro você tem o quê? O genoma. Quando a gente fala de núcleo capsídeo, significa o quê? Que você tem um capsídeo helicoidal. Ou seja, que ele vai formando as proteínas e vão se enrolar em volta do genoma. Como aqui a gente tem um genoma segmentado, você vai ver o quê? Praticamente o quê? Os proteínos do capsídeo se enrolando em cada segmento do genoma. Então isso a gente dá o nome, quando você tem o envolvimento com o contato direto entre proteína do capsídeo com o genoma, a gente dá o nome de núcleo capsídeo. Então se são oito segmentos, vão ser oito núcleos capsídeos. Ok? Da forma helicoidal. Então o genoma vai apresentar como fita simples, RNA, polaridade negativa. Linear, segmentada. Então vão ser oito segmentos que são denominados dessa forma, de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Tudo bem? Estão acompanhando, gente? Estamos correndo muito. Esses segmentos, eles são assim organizados. Então de um a seis, ou seja, segmento um, dois, três, quatro, cinco, seis, eles são responsáveis por codificar somente uma única proteína. Então uma fita desse segmento um, dois, do três, do quatro, cinco, seis, cada segmento desse daí vão codificar somente uma única proteína. Então ele vai ser transcrito para RNA mensageiro, para daí se codifica apenas um único tipo de proteína. Amistoplasma. Enquanto que os outros segmentos, sete, oito, que acabam sendo os menores, aqui os finais, eles já vão codificar duas proteínas cada. Então você tem dois genes ali. Apresentando nesses dois segmentos últimos aqui, que vão codificar a proteína de matriz, e as proteínas não estruturais, que vão favorecer a replicação do vírus. Além disso, um em seis aqui, que acabei esquecendo de falar, é onde vai ser codificado a hemagglutinina, a neuraminidase, até o que vão fazer parte do núcleo capsídeo, chamada núcleo proteína também. Tudo bem? Alguma dúvida com relação à característica e estrutura do vírus? Não? E no envelope, que é lipídico, a gente vai ter a grande maioria em torno que é a hemagglutinina. Então notem nessa imagem aqui, todas essas espículas aqui, todas essas proteínas aqui mais proeminentes do envelope, essas aqui que estão em roxo, ela tem maior número do que a neuraminidase. Então a cada quatro ou cinco hemagglutininas, você tem uma neuraminidase. E junto, aqui na proteína, em outras proteínas do envelope, você vai ter essa outra proteína aqui, chamada M2 e M1. O que é proteína M2 e M1? São proteínas chamadas proteínas de matriz, que determinam a ligação, justamente ao contato do núcleo capsídeo com o envelope. Tudo bem? Quem quiser saber mais algumas, a gente vai ver a função certinha de cada proteína durante a replicação. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, gente? Essas características gerais? Gerais? Não? Oi? Hã? Proteína de matriz, a que faz a ligação entre envelope e núcleo capsídeo. Tá? Determina aí a rigidez, a estrutura normal do vírus aí. Bom, deem uma olhada. A gente está falando de vírus RNA. Olhe o local da replicação do genoma do vírus. É a única exceção dos RNA vírus. Lembra que eu falei para vocês que virologia não tem regra geral. Não tem, a gente decorar, vírus DNA vai replicar no núcleo. Vírus RNA vai fazer a replicação do seu genoma no citoplasma. A maioria no citoplasma, e aqui a única exceção, são os vírus dessa família viral aqui, que a replicação do genoma é no núcleo, mesmo sendo RNA. Tá? De que forma, ou por que que essa replicação genômica é no núcleo? Alguém sabe explicar? No núcleo tem enzimas capazes de produzir cópias do RNA? Fita simples? Tem ou não tem? Lembra qual é o tipo de genoma desse vírus? Fita simples? Qual é a polaridade? Negativo. RNA negativo, ele já pode ser transcrito, ele já pode ser traduzido em proteína? Não. RNA polaridade negativa, ele tem que ser transcrito, passado primeiro para positivo, para depois realizar a síntese proteica. Tá certo? Acho que você correu. Eu já vi correndo. Basta. É. Então tá bom. Tá certo? Então no núcleo, ele vai encontrar proteínas que vão fazer essa transmissão de uma fita negativa para uma fita positiva? Vai. É que geralmente a gente utiliza o quê? Para a formação, produção de uma RNA, não é? De uma RNA mensageiro, você utiliza a RNA polimerase. E ali você tem. Tá certo? Então a replicação no núcleo ela se deve com base nisso daí. Tá bem? Então, só que antes, para chegar no núcleo, logicamente, você tem as outras etapas aí da replicação. Então a absorção desse vírus, ali os receptores, ali do trato respiratório, principalmente se ligando a receptores que apresentam ácido ciálico aí, o das células, e se ligam aí à hemaglutinina. Lembra que a proteína H é a responsável pela absorção. Tá bom? Vamos lá, gente? Abrindo a ligação entre a hemaglutinina e o receptor celular, né? Você tem aí alterações aí químicas nesses dois substantes fazendo com que a célula responda de forma a englobar essa partícula viral. Tá? Englobando aí o processo, determinando o processo de endocitose. Tudo bem? Ainda assim, vamos mais um pouquinho para frente que eu vou mostrar. Determinando a formação do endossoma. Qual que é o próximo passo? O que esse vírus tem que perder? O que ele tem que fazer? Ele vai ter que jogar o genoma dele aonde? Lá no núcleo. Só que isso ainda pode ter várias etapas. O que ele precisa perder ainda aí? Envelope, que ainda está, e o núcleo capsídeo. Não é? Tá? Dessa forma, o que vai precisar acontecer aqui no endossoma? A fusão, ó, tá? Do envelope do vírus com o endossoma. Liberando ali no citoplasma da célula, o quê? Vários os segmentos de genoma, mas ainda em volta núcleo capsídeo. Tá certo? Tá pronto para ser transcrito em RNA, fita simples, polaridade positiva, entrar em síndice proteica, fazer cópias dele? Ainda não. O que precisa perder ainda? O núcleo capsídeo. Então, ele vai ser transportado, ao longo desse ano de vai ser transportado, essas proteínas do capsídeo vão se perdendo ligação. Então, todo esse genoma, esses oito segmentos desse genoma do vírus, eles vão ser transportados lá para dentro do núcleo. E é ali que ocorre toda a replicação do genoma, ou seja, formar cópias e mais cópias do genoma, como também a síndice de RNA polaridade positiva, fita síndice polaridade positiva, que é a mesma coisa que o quê? Uma fita simples de RNA polaridade positiva, ela se compara ao quê da célula? Ao RNA mensageiro. Então, somente após essa fita negativa simples de RNA ser passada para uma fita positiva, é que ele vai ter condições de começar a sintetizar proteínas para a formação de novos vírus. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu essa parte? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Não? Pois bem, vamos voltar um pouquinho aqui. Liberou o genoma lá dentro do núcleo da célula. Então, vocês falaram para mim que esses vírus, que eles não têm condição ainda de ser traduzido como RNA mensageiro, serem traduzidos em proteínas estruturais ou não estruturais. então é necessário vir a RNA polimerase formar uma outra fita positiva para daí essa fita positiva ter a mesma função de RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai lá para o citoplasma no ribossomo e faz a síntese proteica que vocês já são doutores no assunto. São traduzidos, incorporados aminoácidos, RNA transportador, toda aquela bagunça toda, mas de forma meio organizada e vão formar as proteínas do vírus. tanto proteína estrutural, quais eram? Só para a gente praticar isso, lembrar. Proteínas que vão compor o que do vírus? O capsídeo e o que? O que mais que o vírus tem? Envelope, ou seja, núcleo proteína, proteína de matriz, proteínas H, proteínas NA, as glicoproteínas ali do envelope. Fora isso, o que ele vai produzir também? Proteínas? Não, estruturais. Qual que é a função de uma proteína não estrutural, também chamada proteína inicial? Isso, tem uma função enzimática, então ele vai favorecer, vai fazer com que a célula modifique o seu metabolismo e aumente a questão da amplificação desse genoma, principalmente. Então olha aqui essa seta aqui, onde vai as proteínas não estruturais? Atuar na replicação. Qual é o tipo de genoma que tem que estar dentro dos novos vírus que vão ser formados? Os novos vírus? RNA? sim, fita simples, polaridade? Negativa. Primeira vez que aconteceu, ele produziu o RNA mensageiro, o RNA mensageiro, entre atos, o fita simples positiva. Isso daqui vai ser o genoma do novo vírus? Não. Então o que vai ser essa fita positiva aqui de RNA? Vai servir pra quê também? Olha isso daqui, ó. pra novamente RNA polimerase agir e a fita positiva ser novamente passada por uma, formada uma fita negativa e assim por diante. A fita negativa vai estar sendo receptiva uma nova RNA polimerase que vai produzir positiva e assim por diante. Positiva faz negativa, negativa positiva, até produzindo uma quantidade suficientemente capaz para ter como genoma dos novos vírus. Tá certo? Então ele vai produzir uma grande quantidade de RNA antigenômico, ou seja, de polaridade contrária ao genoma que tem que ser incorporado ao vírus. E esse RNA antigenômico vai servir de molde para produzir mais cópias de fita simples de RNA polaridade negativa. Todo mundo entendeu isso? Tá certo? Resultado dessa etapa tem cópias de genoma para formar novos vírus? Aqui, que vocês estão vendo? Tem ou não tem? A gente acabou de falar. Tem ou não tem? Tem. Tem proteína para formar a estrutura do vírus? Tem. Já está produzida. Qual é o próximo passo? Montagem. Tá? A montagem do vírus também, parte dele, grande parte, se faz no citoplasma. Então olha isso daqui. Tá? Ao mesmo tempo que é produzido RNA positivo e vai fazer negativo, você tem cópias do genoma. Tá? A síntese proteica, né? Das proteínas que vão compor capsídeo, né? Que vão compor núcleo capsídeo, melhor dizendo, e vão compor as glicoproteínas do envelope, elas vão ser depositadas tanto em complexo de Golgi, olha aqui, tá? Que vão ser transportadas daí para a membrana plasmática, como também já vão envoltando ali cada segmento do RNA, fita simples negativa, formando núcleo capsídeo. Esse núcleo capsídeo sendo formado, ele vai ser transportado até a região onde já tem as glicoproteínas do envelope inseridas na membrana plasmática. Estão vendo o ponto de ancoragem aqui do material genético? Agora, notem, gente, imaginem o Rebu, imaginem a bagunça que não está dentro da célula isso daí. São de várias centenas de cópias de material genético do vírus e para complicar esse material genético é todo segmentado, então você coloca centenas vezes oito, tá? E como é que a célula ou o vírus consegue organizar o ponto de ter uma cópia de cada segmento que foi duplicado? Porque não pode ter, você não pode ter vírus apresentando o mesmo segmento umas três vezes, por exemplo, ser incorporado? Pode. E é isso que acontece. É isso também que dá variação genética. Se tiver outro vírus aqui, pronto. Agora está todo feito aqui, o pagode está pronto aqui. Certo? Então o que que isso pode, o que que isso é o grande problema? Mesmo assim, deixa eu ver se tem os dados aqui, olha isso daqui, todo mundo sabe, conheceu, a gente já falou aqui também, a importância dos influentes da vírus, do estrago que faz influência da vírus em uma população, tanto animal como humana, os casos que se teve de H1N1, H5N1 e por aí em diante. Olha esse dado aqui, olha a relação que se tem de cada vírion, todo mundo lembra que é um vírion? Um vírus infectante, perfeito, os moldes daquele vírus que infectou a célula, seria um vírus filho, perfeito. Enquanto aqui, a gente tem o outro lado a partícula anômala, o que é a partícula anômala? O contrário, vírus que não tem poder infectante, seja faltando genoma, seja faltando uma proteína de superfície, o que for, tá? A cada uma partícula viral infectante, olha isso, são produzidas 400 partículas não infectantes e mesmo assim o vírus faz um estrago danado nos pedeiros. Então uma, cada 400 tentativas de produzir um vírus infectante, somente um tem sucesso e mesmo assim o influência da vírus vem causando aí toda uma pandemia, inclusive que aconteceu em 2009. Agora, imagine se fosse o contrário, né? Aí sim, o que vocês veem muito no cinema e tudo mais, apocalíptico tem vírus no meio, aí sim o influência da vírus seria o papel principal do apocalipse ou da era da extinção da humanidade ou de qualquer vida sobre a terra porque também animais, digo isso, população animal, tá certo? Então olha isso, imagine se diminuísse daqui pela metade, o risco seria muito maior também. Então isso eu quero mostrar para vocês que não há controle de qual segmento vai ser incorporado no vírus, é tudo ao acaso gente. E isso a gente está falando o quê? De um único tipo de vírus que infectou essa célula. Coloca mais um ou mais dois vírus diferentes dentro dessa célula. O que vai sair dali? Um Frankenstein na verdade. A incorporação de vários pedaços de diferentes vírus formando um novo vírus. É dessa forma que a gente tem que eu mostrei para vocês os 18 tipos de proteínas HA e os 11 tipos de proteína NA por essa variabilidade. Então a gente tem por exemplo H1N1 significa o quê? Que foi incorporado o segmento que produz hemagglutinina do tipo 1 e do segmento que foi incorporado a proteína da N1. H5N1 o que mudou de um vírus para o outro? O segmento que vai produzir agora a proteína responsável pela codificação da proteína N só que do tipo 5. O segmento entre o H5N1 para H1N1 esse N1 ele é o mesmo. E isso vai dando a grande variabilidade genética. Essa variabilidade genética que faz com os ortomixos ou vírus tenjam aí entre os dos vírus mais estudados com relação à genética viral a questão de análise filogenética com relação a tipos já isolados no passado então tem toda uma história genética desses vírus já dentro da humanidade. Tá certo? Tudo bem, gente? E sem o que falar esqueci de contar com vocês mas vocês vendo já na imagem aqui a gente vê que a liberação do vírus é por brotamento que é outra característica importante. Então o vírus ele mantém a célula viável a ponto de produzir novas cópias do vírus também. Não determina a lise celular conforme a gente viu nos últimos vírus DNA. pavo e adeno. Tá bom? A família ortomixoviride tem essa propriedade. Alguma dúvida gente com relação à replicação? Sem dúvidas? Bom a gente vai falar um pouquinho agora da questão genética que é a principal característica da família ortomixoviride. O que é uma preocupação com relação a essa genética e a variabilidade genética? em decorrência justamente do genoma ser segmentado você tem uma quantidade de espécies susceptíveis a diferentes tipos de influenza vírus tá? Diferentes combinações de hemagglutinina e neuraminidase e fazem com que o transporte de animais a passagem de diferentes animais principalmente isso daqui ó ave migratória seja um dos principais riscos à saúde pública inclusive. Tá? Todo mundo lembra não sei se vocês pegaram principalmente em 2005 não sei se vocês eram nascidos tô brincando tá? Houve uma preocupação no mundo todo tô brincando tô brincando tá? Que houve a chamada gripe aviária começaram os casos de gripe aviária uma gripe muito forte originária de aves tanto silvestres como também aves produção né? frango de corte por em diante que começaram esses vírus foram detectados em humanos que tiveram um problema uma causa de problema respiratório tão grave que chegaram aí a óbito então houve uma mortalidade muito grande e descobriram que era um vírus de originalmente de aves infectando agora humanos tá? Isso já pra 2005 isso houve um alarde mundial fazendo causando né? um medo muito grande nos principais países produtores principalmente de prêmio de corte e quem que tá no meio? Brasilzão né? Brasilzão velho que ele fez e aqui no Brasil qual que é o risco dessa influência H5N1 chegar aqui nas aves e outra uma vez infectada é necessário e obrigatório o abate do aviário inteiro se você tiver uma única ave o qual foi isolado mais identificado o vírus você tem um abate do aviário inteiro independente se for mais próximo do outro da propriedade inteira imagina o prejuízo econômico e viram obviamente conversando aí com biólogos e tudo mais o Brasil ele é uma das principais rotas de ave migratória e o vírus ele era comumente identificado isolado em aves silvestres e grande parte dessas espécies de aves silvestres tinha essa passagem de migração por quem? por onde? Brasilzão tá? o que que isso fez com que o Ministério da Agricultura implantasse medidas de prevenção e principalmente de vigilância quanto à presença desse vírus no Brasil tá? desde quando começou em 2005 até hoje mais de aí 10 anos não teve nenhum caso de influenza vírus H5N1 em aves domésticas de exploração animal tá? então isso também está relacionado aí uma eficácia com relação à vigilância epidemiológica e principalmente questão da prevenção desses influenza vírus aqui na produção nacional também tá? então e para piorar ainda mais vem que aves aquáticas como também aves migratórias eles têm maior estabilidade com relação à manutenção do vírus nessas espécies então eles são naturalmente portadores do vírus tá? e eles não são susceptíveis somente a um único tipo de influenza H5N1 você pode colocar tudo que é tipo de H e tudo que é tipo de neuraminidade já foi identificado em aves ou seja é o hospedeiro ideal para qualquer tipo de influenza vírus A o que faz o medo o risco maior de carregar qualquer tipo de influenza vírus tá certo? outro ponto importante é que essas aves em decorrência do contato e por serem mais estáveis a questão de propagar o vírus você tem troca de vírus entre essas aves entre esses animais aquilo que eu falei para vocês você tem um animal infectado por diferentes tipos de vírus quando você tem um animal infectado por diferentes tipos de vírus a gente já viu o samba do crioulo doido que é a replicação do vírus imagina você ter dois, três tipos de vírus na mesma célula vai misturar tudo aqueles núcleos capsídeos vai misturar tudo que é segmento genético frente a isso vai aparecer o que? novas variantes então a evolução dos vírus geneticamente nesses tipos de hospedeiro principalmente aves ela é muito rápida então se a gente pegasse por exemplo a população humana que é um pouco mais restrita para os influentes do vírus digamos assim a gente não tem como prever isso mas digamos que demore 100 anos para aparecer uma variante genética dentro circulante somente em uma população humana em aves essa coisa aparece a cada dois três anos por exemplo então é muito rápido pela adaptação que o vírus tem nessas espécies então pode ocorrer mutações alterando as glicoproteínas que eu mostrei falei para vocês HA e NA também e essas mutações em ponto vai diferenciar o que? muda o antígeno consequentemente vai ter que mudar um anticorpo produzido para neutralizar esse vírus gripe a gripe sazonal mesmo gripe não resfriada gripe que deixa com dor de cabeça febre alta dor no corpo que derruba o cidadão essa gripe vocês veem que tem toda uma evolução e ela dura geralmente 7 a 10 dias pode tomar o benegripe da vida o que for tudo mais vai amenizar o sinal clima vai amenizar o sintoma porém a pessoa vai continuar o que? infectada secretando e uma hora vai acabar o vírus tá professor mas então esse vírus que me infectou meu organismo não vai reconhecer numa próxima vez que me infectar em decorrência da estabeleção da resposta imune vai só que lembre a gente tá falando de um vírus altamente variável geneticamente então isso significa o que? que a cada caso de gripe você tem uma variante genética infectando casos de gripe eles são comuns você tem épocas mais susceptíveis a gripe você tem ambientes mais susceptíveis a gripe como essa própria sala de aula não é isso ou não? tem alguém gripado aqui? ninguém vai falar nada também né? porque todo mundo fechado no mesmo ambiente pessoa falando e tudo mais num ar condicionado o que que tá acontecendo? vai acontecer tá liberando o vírus todo mundo respirando na boa aqui sem problema nenhum não significa que vai causar infecção certo? e quanto mais frio principalmente o ar condicionado ele não vai deixando o ar mais seco então quando esse vírus vai sendo eliminado você diminui a umidade nas gotículas de água esse vírus consegue atingir o maior espaço até por isso que você tem a chamada gripe sazonal que geralmente coincide com o que? com épocas mais frias com épocas inclusive onde o ar é mais seco tá? envolvido com relação a isso tudo bem? então todo vírus né? quando você tem o caso você tem dificilmente você tem caso de gripe comum aí ocasionado pelo mesmo vírus então mudou o antígeno muda o anticorpo vai ser necessário o seu organismo estabelecer uma nova resposta imune para debelar essa infecção tá bom? e aqui é o grande culpado né? o chamado ressortimento então você tem só para lembrar aí você tem a união dos dois vírus com o genoma segmentado infectando o mesmo hospedeiro vamos pegar aqui né? o palmeirense aqui só para ver você tem o que? infecção nele de dois vírus então na mesma célula chegou ali né? infectou e você vai gerar o que? uma progene viral fruto da replicação desses dois vírus carreando segmentos misturados desses dois vírus ou seja para formar uma nova variante genética que pode muitas vezes se adaptar pela interação desses nucleotíseos vou até apresentar proteínas diferentes agora fazendo com que inclusive esses vírus aqui não infecte somente essa espécie de origem mas comece a infectar diferentes outras espécies de animais inclusive o ser humano também tá? só para vocês entenderem como que é importante essa questão de ressortimento todo mundo já ouviu falar dessa gripe espanhola? né? praticamente foi uma das gripes que está relacionada aí depois da primeira guerra mundial tá? e praticamente aniquilou mais agora não lembro quanto mais milhões e milhões de pessoas na Europa teve origem uma gripe altamente patogênica e viram que o vírus causador era um influenza vírus H1N1 tá? esse vírus H1N1 ele tem origem também em aves e dessa forma conseguiu atingir um novo tipo de hospedeiro e se adaptou àquele hospedeiro que em casa foi seres humanos justamente a população europeia aí que foram praticamente aí não dizimada num tanto mas justamente teve uma perda muito grande da população aí então você tem um vírus circulante agora em dois tipos de hospedeiros tá? e esse H1N1 tinha lá os oito segmentos dele no entanto passado todo esse problema passado aí anos depois em 1957 teve uma epidemia de influenza na Ásia que também determinou a morte de milhões de pessoas e viram fizeram uma análise filogenética genética desse vírus viram que era um vírus influenza olha agora H2N2 ou seja um vírus com hemagglutinina e neuraminidades diferentes do H1N1 tá certo? o que que era esse H2N2? o fruto do ressortimento entre o H1N1 humano que foi isolado lá na gripe espanhola do H2N2 também encarregado por aves ou seja contado desses dois vírus numa mesma célula resultado um novo ressortimento apresentando genomas do H1N1 relacionado à gripe espanhola que veio lá anos atrás com o novo genoma do H2N2 ou seja já misturou ressortimento produzindo uma nova variante genética para por aí? não em 1968 teve a influência lá em Hong Kong que também determinou a morte de várias centenas de pessoas foram ver era o que? o ressortimento desse H2N2 gerado aqui lá em 1956 com um vírus cujo um influência vírus aviário que tinha lá em uma glutinina do tipo 3 disso decorreu o que? a ligação roto ressortimento envolvendo genomas desse vírus aqui H2N2 que era resquício do que? de genoma daquele vírus isolado lá em 1918 envolvido quer dizer em 1918 então vocês estão vendo como vai durando vai perdurando aqui segmentos ao longo de gerações de cada caso para não ficar de fora em 2006 você teve a influência pandêmica influência aviária com relação em 2006 com um novo caso de gripe que acredita-se que seja um vírus aviário com esse vírus aqui H3N2 de 1968 só que ainda não se sabe qual vírus aviário nem vai saber tá de qual vírus aviário é a origem de um novo vírus ou seja houve de novo um novo ressortimento criando agora um genoma completamente diferente e isso vai acontecendo anos e anos e anos notem que olha isso daqui a diferença não foi diminuindo você pode ter um tempo mais curto como também com certeza nesse genoma está carregando parte desse mesmo base desse mesmo segmento lá de 1918 lembra que eu falei pra vocês deu o exemplo de nomenclatura do influenza causador da gripe suína do novo influenza H1N1 é de 1930 então depois de quase 80 anos teve um caso que foi gerado a pandemia com relação a gripe suína dá pra gente ter uma ideia do quanto isso daqui ele é também complexo e a tendência é que vai aparecendo cada vez mais novas variantes genéticas inclusive eu vou dar uma revisada que esse ano ainda não vi geralmente há uma certa combinação de novos casos de novos tipos de influenza vírus geralmente final começo do ano então até vou me interar com qualquer coisa eu vou ter acho que eu vou ter que aumentar aqueles 18 tipos de H e 11 tipos de N provavelmente devem ter aparecido em alguns mais tá eu passo pra vocês e olha que beleza isso daqui né todo esse ressortimento originário de uma única espécie foi evoluindo 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 e formou aí né diferentes subtipos infectando diferentes tipos de hospedeiros desde baleia gente olha isso tá desde baleia até galinha por aí em diante tá a verdadeira arca de noé também tem a ver o vírus no meio tá certo então tanto animais de produção animais silvestres inclusive né o próprio ser humano tá bom esses vírus aqui que apresentam que estão aqui em vermelho são chamados de alta patogenicidade tá acho que ainda no H1N1 não isso aqui é um dado antigo você pode colocar vermelhinho H1N1 também tá então H1N1 H5N1 né o que tem H7 também que é muito importante também em equinos o H7N7 H3N8 também é outro importante a gente vai falar agora um pouquinho tá entenderam gente viram a complexidade que é com relação a essa evolução genética não é difícil de entender o quanto isso vem evoluindo ao longo de anos e anos aí tá bem bom então citar pra vocês é os principais vírus e influências de importância veterinária tá e a influência equina é uma das principais tá a influência equina ela tem notificação obrigatória tá por parte do Ministério da Agricultura e a Organização Mundial de Saúde também tá tanto é que pra emissão de guia de transporte animal inclusive participar de feiras e exposições deveria né mas é obrigatório apresentar um atestado sanitário por parte de um veterinário informando que o animal não apresenta sinais clínicos característicos como influência equina tá então manda uma carta recomendação veterinária assina e acabou o Ministério da Agricultura tá tentando que aí mais pra frente a gente consiga implementar o método diagnóstico pra comprovar que o animal não é positivo pra influência também tá tem vacina tem tem vacina então a influência vírus a vacina ela é polivalente tá não ganho nada pra fazer isso mas você tem cadê a vacina aqui tá é uma vacina polivalente que inclusive é pra toxóide tetânico também tá tem cefalomielite equina tem vários aí também relacionados os dois subtipos mais importantes os chamados influência equina equi-1 e equi-2 mas daqui tá deixando de ser utilizado tá e sim vai ser denominação com base nos tipos de hemagglutinina neuraminidase então você tem o H7N7 que era o mais antigo o mais comum só que tá perdendo espaço pra uma tipo mais patogênica que é o H3N8 tá então H3N8 ele vem né já há um bom tempo aí tomando espaço espaço do H7N7 e tá determinando infecções aí no mundo todo tá então no Brasil né já foram descritos aí estudos epidemiológicos com relação ao H3N7 H3N8 dando uma prevalência ó de 65% dos animais apresentam anticorpos contra né é desses esses esses vírus então Rio de Janeiro Mato Grosso do Sul Rio Grande do Sul ou seja significa que ele tá amplamente disseminado no Brasil tá certo então obviamente que isso necessita uma maior vigilância epidemiológica com relação a esses vírus tudo bem lógico os influenza vírus não estão envolvidos em alta mortalidade de animais só que lógico isso gera uma menor né uma diminuição da performance do animal muitas vezes o equino utilizado aí né em prova equestre em furtração transporte logicamente um cavalo com gripe ele não vai ter a mesma performance que um cavalo sadio né altera bastante aí então apatia o problema respiratório dificuldade respiratória né então tem alta um problema muito grave com relacionamento tá os Estados Unidos ele implanta um programa um programa de erradicação da doença também então você tem lá métodos realmente oficiais ali que inclusive dependendo da importância dependendo da 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 gravidade de um quadro né dependendo da gravidade de um sul da doença muitas vezes os animais são até abatidos tá sacrificados e destruídos também tá mas como tem uma vacina é muito mais fácil de controlar tá logicamente a vacina no Brasil ela é comercializada livremente só que não tem obrigatoriedade de se vacinar cães a cães ó equinos tá em relação a isso tudo bem então além da influência equina o próximo a gente vai falar da influência suína tá que é que foi aí né o grande nas manchetes aí principalmente no ano de 2009 coitado do suíno levou a culpa né tendo uma gripe suína tá então influência vírus também influência vírus A então a gravidade está relacionada ao tipo de hemagglutina inanimidade o tipo de estipe viral né então vírus da influência suína tipo A e o principal é o H1N1 tá a origem desse tipo viral é em suínos tá então notem aqui ó o espedeiro mas o suíno também abriga outros diferentes tipos de influência vírus A né H1N2 H1N7 por aí em diante tá mas o mais importante é o H1N1 tá bem tá Brasil não houve casos confirmados não foi isolado tá mas dá dó né acabou levando a culpa inclusive teve a transmissão de humano pra suíno tá desse vírus aí na época que foi de 2009 até 2011 mais ou menos teve aí uma maior preocupação comunidade internacional com esse vírus bem o que determinou muitas vezes né nos países onde tiveram maior abate né de todo um lote de suínos né então esse é um problema muito grave que se tivesse no Brasil consequentemente também os suínos deveriam ser abatidos todo o plantel em propriedade deveriam ser abatidos também né então gerou aí também maior atenção sanitária por parte do fiscal fiscalização de sanidade animal né defesa sanitária animal do Ministério da Agricultura né toda uma a questão inclusive comercial né se pega o Brasil se pega principalmente o estado de Santa Catarina e Paraná que são os maiores produtores de suíno então praticamente isso acabou congelando a questão também do mercado diminuindo a exportação de carne né uma série de fatores aí tá dúvidas com relação de influência tá e a influência suína que a gente viu né que também além de suínos é um risco para a saúde pública né então tem a capacidade aí foi gerado né com base em toda essa correria que foi né além dos sinais sintomas clássicos aí da gripe uma melhora na condição de higiene pessoal também né de atenção a higiene higienização de mãos higiene higienização em geral em diferentes ambientes tá então falo pra você né que foi um incremento muito grande para as empresas aí de álcool em gel só que logicamente chamou a atenção para justamente essa questão de higienização né higiene pessoal isso acho que nunca foi tão debatido como foi em 2009 2010 na questão de lavar as mãos houve uma campanha mundial com relação a isso né não sei se alguém lembra aí realmente passava aí nos aeroportos mesmo na tv amastrava então você tinha comunicado a todo momento né pra falar assim notar tais sintomas procura unidade básica de saúde imediatamente procura lavar as mãos não levar muitas vezes mão ao rosto tá e houve inclusive um estudo vocês sabem né que um ser humano ele leva geralmente em torno de 1500 a 2000 vezes ao dia a mão ao rosto né o mais próximo ou seja capaz de transmitir de infectar né então entra em contato com as pessoas e isso acaba levando com isso houve uma correria no desenvolvimento da vacina e depois houve a questão da vacinação né que foi criada uma vacina especial somente pra H1N1 que hoje já tá incluído né nesse pool da amostra da gripe sazonal né então hoje você vai vacinar não tem uma vacina específica pra H1N1 então nos postos de saúde já tem já misturando inclusive H1N1 com os outros tipos de vírus da gripe tá dó né da menina aqui a cara do moleque atrás né já tá olhando o próximo tô perdido né o outro aqui maravilha né vamos lá e aqui né a gripe aviária que foi em 2005 aí que começou né acabou tendo medo tendo medo de muito produtor nos principais países produtores tá a gripe aviária por ela apresentar primeiro as aves maior adaptação ao vírus tem maior risco então maior vigilância sobre elas com base nos tipos de vírus que carrega ela vem elas são elas são classificadas em dois tipos de estipes virais tá as chamadas influências aviárias altamente patogênicas tá que essa tem notificação obrigatória são aquelas acabei não colocando aqui mas são aquelas que apresentam hemagglutinina do tipo 1 5 e 7 então todas hemagglutinina todos os influências avírus isolados de animais como também de ser humano que tem H1 H5 H7 são altamente patogênicos não só pra aves como também pro próprio ser humano então com isso eles demandam maior atenção da vigilância sanitária né das medidas de vigilância epidemiológica pra saúde humana saúde pública saúde animal em decorrência da presença desses tipos de serotipos tá então é notificado obrigatório imediatamente qualquer caso de influência avírus altamente patogênica tá bom por outro lado você tem que antigamente era conhecido como patogenicidade baixa mas não são as de patogenicidade média ou também moderada que essas aí apresentam um pouco risco à saúde pública como também animal que aí entram as outras os outros sorotipos né os subtipos de influência que eu falei pra vocês o que importa é que todas as outras que não sejam H1, H5 nem H7 tá essas daqui você já não tem uma notificação obrigatória com relação a isso obrigatória não imediata obrigatória é mas não imediata tá em relação a isso em aves todos os subtipos já identificados tá então o H ao invés do 12 aqui acabei esquecendo de alterar esse slide fez do 1 ao 18 tá e o N do 1 ao 11 certo todos já foram identificados em aves o que torna ela a principal espécie adaptada ao vírus ou vírus adaptada a essa espécie tá bom e aqui são os mais recentes descritos tá então H5 N2 tudo que tem H7 H7 o H9 começou a ganhar espaço mas ele foi não tem mais tanta importância e principalmente o H5N1 que é a amostra cepa esse tipo padrão da influência viária tá justamente aqui assolou o mundo aí em tempo pra cá tá não tem registro no Brasil somente houve o registro de uma cepa moderadamente patogênica em aves que foram coletadas aves silvestres fruto de rota migratória que foram coletadas foram coletadas lá no estado do Rio Grande do Norte tá inclusive há um estudo em parceria aqui com a própria da UFPB com o instituto lá com a USP em São Paulo inclusive com a Universidade Federal do Pará no mapeamento é feito a captura das aves é feito também depois essa ação também identificação e identificação se há ou não há influência do vírus e qual o isotipo o subtipo do vírus que está carregando essa ave também uma forma de vigilância de se está entrando ou não está entrando influência aviária altamente patogênica no Brasil tá muito importante esse projeto aí também certo e qual o problema da influência aviária aquilo que eu falei um problema econômico então se determina se identifica é necessário o abate de todo o plantel tá só que há características porque que no Brasil ainda não apareceu né sabe justamente porque tem características culturais características de produção características de exploração e até finalidade né eu digo características culturais porque é muito comum no sudoeste asiático então se vocês entrarem tem uma vamos aproximar eu coloco pra vocês há um mado na da Organização Mundial de Saúde Animal onde você cadastra seu e-mail lá você começa a receber notificação toda semana de casos de doenças de notificação obrigatória então toda semana começa a vir né histórias e muitas dessas notificações vem lá de influência aviária altamente patogênica geralmente lá tudo o sudoeste asiático né então olha as condições de exploração então você tem até um contato maior né do ser humano com o animal condições de higiene tá tudo relacionado né então a manutenção e tudo mais também com o vírus então também tem a ver com o tipo de prática criatória aí também tá certo bem então o ponto de ter que destruir todo o pão né tem uma alternativa da questão da vacinação e logicamente o maior risco disso daqui é pra impedir isso né então se faz uma vigilância extremamente eficaz na saúde animal também tem que identificar essas cepas cujo foco é impedir que ocorra manifestação na saúde pública né inclusive veterinário o Furnel a se a gente não sabe veterinária porque a profissão de medicina veterinária foi criada pra proteção da saúde pública em decorrência da manutenção da saúde animal né em decorrência da questão das zoonoses tudo bem dúvidas com relação aos influenza vírus mas por favor e o o o o o o o